Oi gente, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor seja com todos Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês esse pé de coroa imperial Olha só, tava plantado nesse vaso, né? E o gato derrubou ele de cima da escada E olha que interessante, como está cheio, uns 5 brotinhos E eu vou manter ele, gente, nesse vaso Eu não tenho gato, mas... Sempre vem pra cá pro quintal, né? Então derruba minhas plantas Fá que ele desmantei E eu juntei aqui as terras, ó, eu vou tá catando aqui esses pedacinhos de isopor Pra mim tá colocando ele de volta no lugarzinhozinho, né? Eu vou tá colocando essa mesma terra, que é uma terra bem fofinha Olha aí, gente Mas vai precisar de mais, né? Porque na queda acabou espalhando, eu só consegui juntar essas E a água com medo da calópsia espalhada por aqui Aí vai nascer pé de girassol dentro, ó É... Aqui eu vou colocar ele Olha só Vou mantê-lo aqui, gente Ele é assim mesmo, torteiro Eu tô gravando, segurando com a outra mão Eu vou pausar aqui pra mim completar ele interno E em seguida eu mostro a vocês como ficou Pronto, pessoal, já coloquei aqui mais um barro Olha só Como ficou Olha Dois, quatro e cinco Esse aqui bem pequenininho Então agora eu vou estar colocando de volta no lugar dele Né? E vamos torcer aí pra os gatos não derrubarem mais, pessoal Olha aí, gente Eles acabaram derrubando pra esse lado aqui, né? Então tá aí de volta Deus abençoe Fiquem na paz do Senhor Jesus 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 Fiquem na paz do Senhor Jesus